A PRINCIPAL A PRINCIPAL A PRINCIPAL A PRINCIPAL VAL 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 ARREPENDER-SE 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 Escriturário 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 Corpo 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 Atividade 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 Pânico 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 Arquiriz 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 Bolo 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 A principal A principal Val 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 Polar corda Polar corda Polar corda Arrepender-se 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 Escritorário 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 Corpo 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 Atividade Atividade Pânico Pânico Arquiris Arquiris Bolo Bolo Ouvir por acaso Ouvir por acaso Ouvir por acaso Ouvir por acaso Botão 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 Milha 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 Cavalo 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 Criança 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 Um 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 Propósito 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 Teatro Teatro Residir 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 Ferver 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 Ouvir por acaso Ouvir por acaso Botão Botão Milha Milha Cavalo Cavalo Criança Criança Um Um Propósito Propósito Teatro Teatro Residir 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 Ferver Ferver Vela 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 Derramat 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 Sol Solo 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 Golf 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 Afeição 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 Satisfeito 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 Permanecer 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 Estrela 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 Máquina 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 Contudo 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 Vela Vela Derramar Derramar Solo Solo Golf Golf Afeição Afeição Satisfeito Satisfeito Permanecer Permanecer Estrela Estrela Máquina 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 Contudo Contudo Perfissão 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 Cerveja 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 Pescoço 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 Pescoço. Detalhe. 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 Leva. 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 Outono. 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 Calendário. 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 Grosso. 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 Seco. 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 Pesar. 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 Perfissão. Perfissão. Cerveja. 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 Pesco. Pesco. Detalhe. Detalhe. Leva. Leva. Outono. Outono. Calendário. Calendário. Grosso. 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 Seco. Grosso. Seco. Seco. Pesar. 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 C... Mas. Cas... De! Ca... De! casa de fazenda casa de fazenda casa de fazenda desvaneça 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 mobília 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 Sultrar 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 Espírito 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 Teoria 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 Placa 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 Calção 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 Mês 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 Gastar 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 Casa Casa de Fazenda Casa de Fazenda Desveneça Desveneça Mobília Mobília Solter 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 Espírito 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 Teoria Teoria Pera Placa 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 Calção Calção Mês Mês Gastar Gastar Pogar 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 Discernamento 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 Andorinha 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 Linha 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 Insistir 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 Ainda 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 Rio 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 Águia 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 Cabeça 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 Primeiro 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 Pogar 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 Discernamento Discernamento Andorinha 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 Linha 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 Insistir 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 Ainda 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 Rio 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 Águia 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 Cabeça Cabeça Primeiro 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 Parulhento 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 Sonolento 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 Conveniência 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 Circa 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 Passar 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 Pedra 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 Promessa 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 Durante 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 Concentrado 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 Arregra 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 Parulhento 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 Sonolento Sonolento Conveniência 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 Circa 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 Passar 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 Pedra Pedra Promessa 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 a regra, sentar, 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 ansioso, 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 torcer, 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 inveja, 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 paredal, 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 fortaleza, 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 ator, 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 vício, 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 barrera, 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 aluguel, 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 sentar, sentar, ansioso, 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 torcer, torcer, inveja, 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 paredal, 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 fortaleza, 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 ator, 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 vício, 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 barreira, 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 aluguel, 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 inteligência, 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 Sluitário Livro didático Livro didático Livro didático Livro didático Cotevelo 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 Revolar 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 Nariz 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 Mesa 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 Bode 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 Fantasma Criatura 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 Solitário Livro didático Livro didático Cotevelo Cotevelo Revelar Revelar Nariz Nariz Mesa Mesa Bode Bode Fantasma Fantasma Criatura Criatura Relance 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 Biogum 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 Apartamento 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 Quente 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 Espada 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 Sul 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 Cadeira Cadeira de rodas 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 Conto-me uma mentira, conto-me uma mentira, conto-me uma mentira, mito, 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 joia. Jóia, joia, joia. Relance, relance. Biogum, biogum. Apartamento, apartamento. Quente, quente. Espada, espada. Sul, sul. Cadeira de rodas, cadeira de rodas. Conto-me uma mentira, conto-me uma mentira. Jóia, mito, mito, joia, joia. Um mercado, um mercado, um mercado. Um mercado. Um mercado. Um mercado. Importar. 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 Lixo. 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 De praia. De praia. De praia. Suspeito. 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 Aluna 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 Irrave 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 Leite 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 Noite 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 Mês 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 Um mercado Um mercado Um mercado Importar Importar Lixo Lixo De praia De praia Suspeito Suspeito Aluna Aluna Errave Errado Errado Leite 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 Noite Noite Mês Mês Rã 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 Circunstância 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 Largura Navio 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 Possível 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 Campo 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 Luva 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 Comando 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 Aguarde 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 Sala Sala de estar Sala de estar Sala de estar Sala de estar Rã Rã Circunstância 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 Largura 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 Navio Cosme Néviu Cor二 possível campo campo luva luva comando comando aguarde aguarde sala de estar sala de estar pedir emprestado pedir emprestado pedir emprestado pedir emprestado Pedir em postado Altura 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 Mágico 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 Cidade 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 Saia 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 Ao controle Ao controle Ao controle Ao controle Alto 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 Plástico 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 PINISTA 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 COBERTOR 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 Pedir em postado Pedir em postado Pedir em postado Altura Altura Mágico 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 Cidade 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 Auto Auto Plástico Plástico Pinista Pinista Cobertor Cobertor Espalho 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 Problema 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 Espaço 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 Impressão 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 Monopólio 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 Centro 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 Atual 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 Saúde 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 Banco 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 Quadro Negro Quadro Negro Quadro Negro Quadro Negro Espelho Espelho Problema Problema Espaço Espaço Impressão Impressão Monopólio 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 Centro 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 Atual Atual Saúde 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 Banco 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 Quadro Negro Quadro Negro Aritmética 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 Divertido 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 Nadar 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 tópico 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 ferramenta 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 ângulo 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 Melão 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 Simbolizar 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 Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Picante 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 Aritmética Aritmética Divertido Divertido Nadar 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 Tópico Tópico Ferramenta Ferramenta Ângulo 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 Melão Melão Simbolizar Simbolizar Agência dos Correios Agência dos Correios Picante Picante Mamãe 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 Mapa 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 Educação Montanha 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 Ebekechi 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 Germe 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 Tecnologia 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 Oito 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 Tímido Tímido Nove 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 Mamei 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 Mapa 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 Educação 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 Montanha 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 Abacaxi 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 Germe 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 Tecnologia 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 Oito 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 Tímido 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 Nove Nove Restringir 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 Virar 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 Cintura 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 Júpiter 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 Responsabilidade 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 Adulto 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 Educavo 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 Mente 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 Morto 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 Razo 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 Restringir 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 Virar Virar Cintura Cintura Júpiter 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 Responsabilidade Responsabilidade Adulto Adulto Educado 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 Mente 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 Morto Morto Razo 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 Vasu Taxi Basu Basu Salo Ba' shot Ba' t Sand Ta' t oppena Ba' t' Barato Vantagem 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 Mecanismo 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 Único 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 Misturar 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 Carteira 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 Período Galeria 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 Carro 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 Barato Vantagem 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 Mecanismo Mecanismo Único 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 mexe Misturar Carteira Carteira Período Período Galeria Galeria Carro Carro Ruz 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 Confiança 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 Nuvem 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 Atrás 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 Universidade 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 Panela 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 Golpe 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 Saltar 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 Treinador 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 Laranja 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 Ruz 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 Confiança 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 Nuvem 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 Atrás 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 Universidade Universidade Panela Panela Elせ Juventus Suventus Cent negotiations Notification Laranja. Relaxar. 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 Todo. 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 Casa. 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 Sábado. 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 Seguro. 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 Seguro Fita 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 Despertar 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 Recuperar 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 Curar 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 Sobreviver 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 Relaxar Relaxar Todo Todo Casa Casa Sábado 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 Seguro 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 Fita Fita Despertar 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 Recuperar 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 Curar 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 Ver Sobrever Sobreviver Sobreviver .. Lavo 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 Geladeira 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 Petraum 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 Domingo 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 Irmão 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 Segundo 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 Sistema 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 Superar 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 Morango 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 Candidato 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 Lavo Lavo Geladeira Geladeira Patraum 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 Domingo 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 Irmão Irmão Segundo Segundo Sistema Sistema Superar Superar Morango Morango Candidato Candidato Melancia 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 Incomodar 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 Cabelo 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 BOMBILHAR CANETA COMENTE 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 TRANSMITIR 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 gerão 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 braço 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 cenário 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 melancia melancia incomodar incomodar cabelo cabelo bombear 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 caneta caneta comente comente transmitir 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 verão verão braço braço cenário 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 terceiro 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 jovem 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 sede 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 tupino 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 veja 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 ablir 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 suspiro 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 Ginásio 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 Terceiro Terceiro Significar Significar Jovem Jovem Sede Sede Pepino Pepino Veja Abelir 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 Suspiro 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 Restejar 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 Ginásio Ginásio Culpa 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 Jovem juvenil destino destino em linha Rita em linha Rita em linha Rita em linha Rita raiva 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 complexo 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 mao 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 caos 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 lançamento 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 anel 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 Destino Em linha Rita Em linha Rita Raiva Raiva Complexo Complexo Mão Mão Caos Caos Lançamento Lançamento Anel Anel Comprimento 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 Toss 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 Criativo 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 Legal 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 Facilmente 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 Preocupado Limão 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 Cortina 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 Escova Dental Escova Dental Escova Dental Escova Dental Comprimento Comprimento Tosse Tosse Criativo 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 Legal Legal Facilmente Facilmente Ataque 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 Preocupado Preocupado Limão Limão Cortina 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 Escova Dental 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 Garrafa Lireira 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 Grau 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 Onça 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 Rhinoceronte 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 Onibus Escolar Onibus Escolar Onibus Escolar Nublado 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 Harmonia 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 Pera 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 Faca 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 Garrafa Garrafa Lareira Lareira Grau Grau Onça Onça Rhinoceronte Rhinoceronte Onibus Escolar Onibus Escolar Nublado 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 Harmonia Harmonia Pera Pera Faca Faca Ler 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 Presa 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 Afiado 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 Espiral 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 Esistência Esistência Desem Desenhe animado Desenhe animado Desenhe animado Desenho animado Pesadelo 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 Doces 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 Tênis de mesa Tênis de mesa Tênis de mesa Tênis de mesa Negligenciar 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 Ler Ler Presa Afiado 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 Espiral Espiral Existência 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 Desenho animado Desenho animado Desenho animado Pesadelo Pesadelo Doces 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 Tênis de mesa Tênis de mesa Tênis de mesa Negligenciar 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 Tradição 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 Via 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 Dia Cansado 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 Sopa Sopa Rua 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 Vejo 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 Ruga 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 Banheiro 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 Lucura 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 Longo 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 Tradição 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 Dia Dia Cansado 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 Sopa 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 Rua 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 Ru Rua 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 Banheiro Banheiro Loucura Loucura Longo Longo Precisar 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 Orar 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 Galinha 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 Tocar 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 Aeroport 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 Estante 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 Camelo 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 Banho 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 Exposição 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 Transportar 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 Precisar Precisar Orar Orar Galinha Galinha Tocar Tocar Aeroporto Estante Estante Camelo Camelo Banho Banho Exposição Exposição Transportar Transportar Oceano 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 Irmã 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 Pequeno Oceano 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 Número Oceano Oceano Dinheiro 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 Cubo 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 Pescador 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 Surpreso 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 Cheio 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 Gravata 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 Oceano Oceano Irmã Pequeno 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 Folha Folha Dinheiro 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 Cubo Cubo Pescador Pescador Surpreso 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 Cheio Cheio Gravata Gravata Ingrim 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 Vusola Vusola Bussola Bussola Exercício 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 Lugar Do gás Do gás Do gás Transporte 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 Pez 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 Túnel 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 Tózinho 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 Gavita 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 Meia Noite Meia Noite Meia Noite Meia Noite Ingrim 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 Bussola 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 Exercício Exercício Lugar Lugar Transporte 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 Pés 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 Túnel Túnel Tózinho 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 Bem-estar Documentário 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 Detectares 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 Fábula 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 Maio 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 Estufa 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 Caderno 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 Lixo 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 Castanho 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 Nubuloso 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 Bem-estar Bem-estar Documentário Documentário Detectares Detectares Fábula Fábula Meio Meio Estufa Estufa Caderno Caderno Lixo Castanho Castanho Nubuloso Nubuloso Conta 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 Cuidado 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 Convite 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 Comun Rabo 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 Oficial 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 Unificar Unificar Profundo 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 Over Deficiência Violinista functions Aleluia Ideas Erículos Cuidado Doors Conta Concon Cuidado Cuidado Convite Convite Comum Comum Rabo Oficial Oficial Unificar Unificar Profundo Profundo Deficiência Deficiência Violinista Violinista Hipopótamo 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 Parque 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 Entrega 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 Acima 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 Padeiro Ame Demeram Demeram Trem Demeram Algigria Algria 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 This 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 Fácil 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 Transmissão 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 Eutrônicum 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 Hipopótamo Hipopótamo Parque Parque Entrega Entrega Acima Acima Pedeiro Pedeiro Alegria 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 Transmissão Eutrônicum 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 Trem 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 Incluir 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 Cura 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 Método 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 Célula 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 Lucru 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 Nivelua 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 Qualidade 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 Prejuízo 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 Relâmpago Relâmpago Trem Trem Incluir Incluir Cura Método Método Célula Célula Lucro Lucro Nivelua 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 Qualidade Qualidade Prejuízo 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 Dominária 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 Emergir 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 Campeão 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 Verbeiro 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 Humidade 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 Giro 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 Esturo 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 Lagoa 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 Pele 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 Giro Giro Futuro Futuro Lagoa Lagoa Compartilhar Compartilhar Pelo Pelo Tráfego 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 Largo 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 Poder 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 Café 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 Recomendar 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 Governo Ciência 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 Futebol 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 Vinho 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 Tráfego 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 Largo 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 Poder Poder Café Café Recomendar 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 Avô Avô Governo 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 Ciência 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 Futebol 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 Vinho 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 Sobre 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 Dormir 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 Ad立th Dormir Colfinho 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 Herói Herói Agricultor 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 Moria Moria Palha 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 Remédio 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 Fshisha 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 Fruta 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 Sobre Sobre Dormir 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 Colfinho Colfinho Herói Herói Vitória Eu Roar 손 Condição Facebook Remédio Fuchecha Fuchecha Fruta Fruta Trancar 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 Pressa 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 Guarda 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 Explorador 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 Grande 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 Frango 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 já minuto 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 explicação 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 trancar pressa pressa guarda guarda explorador grande 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 frango frango escola escola já já minuto minuto explicação explicação foga fogo 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 discutir 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 Turmentoso 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 Crítica 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 Cetairo 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 Reino 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 Comparecer 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 Camisola 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 Muito 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 Individual 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 Foca Foca Discutir 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 Turmentoso Turmentoso Crítica 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 Carteiro Carteiro Reino Reino Comparecer Comparecer Camisola Camisola Muito 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 Individual Individual Violão 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 Professor 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 Inferior 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 Unânime 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 Pai 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 Molhado 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 Galo 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 Fúria 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 Documento 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 Corre 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 Violão Violão Professor 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 Inferior Inferior Unânime Unânime Pai 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 Molhado 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 Galo Galo Farme Fure Fúria Ap Must Documento, documento, corre, corre, ambição, 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 ambição. Tritado. 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 Troca. 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 Desajo. 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 Alimentação. 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 Processo. 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 Estádio. 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 Estadio. Leve. 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 Três. 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 Casamento. 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 Ambição. Ambição. Tratado. Tratado. Troca. Troca. Desajo. Desajo. Alimentação. Alimentação. Processo. Processo. Estadio. Estadio. Leve. Leve. Três. Três. Casamento. Casamento. Quadra. 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 Reposa. 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 Justiça. 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 Carimbo. 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 Pescaria. 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 Pescaria Chave 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 Tigela 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 Frequentemente 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 Inventar 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 Quadra 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 Reposa Reposa Justiça Justiça Carimbo 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 Pescaria Pescaria Chave 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 Inventar Inventar Cisne 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 Cortesia 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 Só 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 O final de semana O final de semana O final de semana Cheiro 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 Salto 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 Pato 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 Cussar Arranhão Cussar Arranhão Cussar Arranhão Cussar Arranhão Resolver 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 Engenheiro 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 Cisne Cisne Cortesia Cortesia Só 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 A final de semana A final de semana A final de semana Cheiro Cheiro Pato Salto Salto Pato social Salto Resolver Engenheiro Engenheiro Habilidade 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 Simples 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 Acordado 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 Seu Bores Seu Bores Seu Bores Seu Bores Menteiga 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 Caro 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 Descente 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 Durido 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 Cozinha 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 Acordado Ceubores Ceubores Nevado Nevado Manteiga Manteiga Caro Caro Descente Descente Durido Durido Cozinha Cozinha Ponto 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 Fundição 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 Quadrado 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 Coração 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 Ambulância 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 Netação Helicóptero Helicóptero Toro 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 Passado 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 Ponto Ponto Fundição Fundição Quadrado Quadrado Coração Coração Ambulância 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 Mil Mil Netação Netação Helicóptero 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 Toro Toro Passado Passado Pesado 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 Vizinhança Novo 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 Pão 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 Poluits 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 Alta 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 Passeio 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 Corredor 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 Presunção 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 Fresco 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 Pesado Pesado Vizinhança Vizinhança Novo Novo Pão 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 Poluits 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 Alta Alta Passeio Passeio Corredor 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 Presunção Presunção Fresco Fresco Cercum 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 Alvo 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 Crise 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 Em breve Em breve Em breve Em breve Em breve Em breve Pulmão Pulmão Pumão Pulão Pumão Biblioteca 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 Magia 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 Ventista 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 Escopo 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 Herditariedade 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 Cerco Cerco Alvo Alvo Crise Crise Em breve Em breve Pulmão Pulmão Biblioteca Biblioteca Magia Magia Dentista Dentista Escopo Escopo Herditariedade Herditariedade Soldado 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 Condutor 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 Dimit 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 Médicum Médicum MÉDICO MÉDICO TEXTA 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 PERIGOSO PORIGOSO WARDENAP 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 renascimento, 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 resoluto, resoluto. enfermeira, 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 soldado, soldado, condutor, condutor, dimite, dimite, médico, médico, texta, texta, perigoso, perigoso, guardanapo, guardanapo, renascimento, renascimento, resoluto, resoluto, enfermeira, 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 fortuna, 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 Calçada 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 Bravura 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 Fantasia 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 Transbordar 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 Chá 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 Colina Colina Opinião 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 Respeito 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 Fortuna Fortuna Calçada Calçada Bravura Bravura Fantasia Fantasia Transbordar Transbordar Chá Chá Pó Pó Colina 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 Opinião Opinião Respeito Respeito Cosa 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 Alma 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 Média 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 Ocultar 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 Auditório 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 Biscoito 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 Garçonete 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 Estrangeiro Estrangeiro-me Estômago 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 Cobertura 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 Coxa Coxa Alma Alma Comédia Comédia Ocultar Auditório Auditório Biscoito Biscoito Garçonete Garçonete Estrangeiro Estrangeiro Estômago 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 Cobertura Cobertura Fundo 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 Origem O cu 해치 origem O cu origen orige origem origen 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 Entrada Procurar Procurar Resumo 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 Historiador 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 Junho 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 Repolho 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 Submarino 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 Fundo 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 Origem 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 Bateria Bateria Entrada 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 Procurar Procurar Resumo 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 Historiador 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 Junho Junho Deputado 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 Bolsa Unicórnio 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 Fábrica 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 Coisa 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 Livraria 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 Política 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 Guernância 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 Ónibus 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 Livro 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 Estúpido 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 Stuffido Estúpido bolsa Bolsa Unicórnio Unicórnio Fábrica Fábrica Coisa Coisa Livraria Livraria Política Política Ganância Ganância Ônibus Ônibus Livro Livro Estúpido Estúpido Perseverança 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 Agonia 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 Frio 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 Sujeito 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 Brilho 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 Rápido 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 Noção 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 Contagem 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 Civilização 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 Lápis 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 Perseverança 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 Agonia Agonia Frio 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 Sujeito 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 Brilho 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 Rápido 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 Noção Noção Contagem 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 Civilização 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 Lápis 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 Velho 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 Olho para Olho para Olho para Olho para Olho para Enredo Enrelo 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 Vocação 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 Vendeu 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 Secret 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 Senhora 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 Estação 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 Efeito 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 Velho Velho Olho para Olho para Enredo Enredo Vocação Vocação Leão Leão Modelo Modelo Segredo Segredo Cenoura Cenoura Estação Estação Efeito 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 Quantidade 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 Próprio 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 Amarbo 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 Paz 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 Acreditam 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 Em geral Em geral Em geral Em geral Março 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 Moeda 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 Buraco 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 Quantidade Quantidade Próprio Próprio Amarbo Amarbo Introduzir Introduzir Paz Paz Acreditam Acreditam Em geral Em geral Em geral Em geral Março 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 Moeda 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 Buraco 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 Vizinho 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 Cientista 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 Fazenda 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 Laboratório 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 Conhecer 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 Copum 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 Copo Abóbora 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 Sacrifício 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 Favor 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 Corrente 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 Fazenda Laboratório Laboratório Conhecer Conhecer Copo Copo Abóbora Abóbora Sacrifício Sacrifício Favor Favor Corrente Corrente Ouro 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 Perigo Perigo Ampliado 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 Cidade Natal 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 Uva Período de férias Período de férias Período de férias Período de férias Resistente 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 Machucar 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 Borda 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 Crescimento 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 Ouro 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 Perigo 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 Ampliar Ampliar Cidade Cidade Natal Cidade Natal Cidade Natal Uva 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 Período de férias Período de férias Período de férias Resistente 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 Mas Machucar Mas Machucar Borda 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 Crescimento 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 GENELA 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 Fraco 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 Sobrinho 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 Pissageiro 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 Revisão 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 Visão Missão 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 Lago 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 Controlo remoto Controlo remoto Controlo remoto Controlo remoto Regrao Negrau 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 Genela Genela Colar Colar Fraco Fraco Sobrinho Sobrinho Pessageiro Pessageiro Visão Visão Missão Missão Lago Lago Controlo Remoto Controlo Remoto Negrau Negrau Limpar 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 Esticam 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 Redação 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 Uniforme 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 Importante 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 Padronizar 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 Milho 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 Ficção 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 Pinhasco 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 Semente 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 Limpar 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 Esticam Esticam Redação 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 Uniforme 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 Importante Importante Padronizar 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 Pinhasco Semente Semente Bilhete 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 Pensar 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 Deserto 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 Concha 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 Furioso 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 Conhecimento 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 Ninho 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 Antepassado 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 Chão 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 Gosto 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 Bilhete Bilhete Pensar Pensar Deserto Deserto Concha Concha Furioso Furioso Conhecimento Conhecimento Ninho Ninho Antepassado 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 Chão Chão Gosto Gosto Cérebro 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 Fadiga 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 Semáforo 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 Fogo 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 Som 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 Fonex Més Fonex Més Fonex Més Fonex Més Ordem 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 Olhar em volta Olhar em volta Olhar em volta Olhar em volta Diabo 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Cerebro Cerebro Fadiga Fadiga Semáforo Semáforo Fogo Fogo Som Som Banec de neve Banec de neve Ordem 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 Olhar em volta Olhar em volta Diabo 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 Lidar com Lidar com Lidar com Realizar 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 Frase 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 Independ Independência 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 Sala de jantar Veículo 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 Estuto 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 Tubarão 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 Curso 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 Realizar Realizar Presidente Presidente Frase 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 Conquista Conquista Independência 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 Sala de jantar Sala de jantar Veículo 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 Estuto 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 Tubarão Tubarão Curso 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 Gigante 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 Dirigir 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 Quer 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 Danificar 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 Permissão 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 Quarto 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 Lembrar 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 Alface 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 Aroma 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 Triunfo 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 Gigante Gigante Dirigir Quer 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 Danificar 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 Permissão Permissão Quarto 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 Aroma Triunfo Triunfo Aplaudir 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 Sexta-feira 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 Experiência 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 Lento 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 Justa 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 Trabalhador 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 Explorar 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 Membro 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 Concurso 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 Marinha 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 Aplaudir 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 Sexta-feira 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 Experiência Experiência Lento 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 Justa 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 Trabalhador 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 Explorar 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 Marinha Lobo 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 Avião 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 Quatro 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 Orgulhoso 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 Necessário 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 Tio 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 Refúgio 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 Ventoso 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 Nação 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 Teto 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 Lobo Lobo Avião 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 Quatro Quatro Orgulhoso 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 Necessário 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 Tio 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 Refúgio Refúgio Ventoso 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 Nação Nação Teto 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 Profundidade 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 Exibição Triângulo 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 Influência 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 Reserva 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 Filha 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 Dois 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 Maçante Maçante Piquenique 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 Escala 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 Profundidade Profundidade Exibição 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 Triângulo 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 Influência Influência Reserva Reserva Filha Filha Dois Dois Maçante Maçante Piquenique Piquenique Escala Escala Cinto 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 Importam 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 Puerco 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 Homenagem Convenção 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 Contato 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 Impulso 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 Exemplo 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 Policial 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 Secretário 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 Sinto Sinto Importam Importam Porco Porco Homenagem Homenagem Convenção Convenção Contato Contato Impulso 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 Exemplo Exemplo Policial 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 Secretário 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 Sólido 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 Agarrar 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 Ilha 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 Elementar 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 Inicial 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 Escorregar 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 Fera 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 Campanha 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 Personagem 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 Desperdício 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 Solidou Solidou Agarrar Agarrar Ilha 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 Elementar Elementar Inicial Inicial Escorregar 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 Fera 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 Campanha Campanha Personagem 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 Desperdício 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 Puxar 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 Pausa 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 Crosta 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 Louco 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 Semana Banheira Friado Desapontado 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 Tensão 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 Deleitado 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 Puxares Puxares Pausa Crosta 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 Louco Louco Semana Semana Banheira 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 Friado Friado Desapontado Desapontado Tensão 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 Deleitado 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 Uralha 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 Rompas Gómpas 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 Rato 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 Limitares 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 Outward 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 Camisa 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 Jvô lá e bol Jvô lá e bol Jvô lá e bol Jvô lá e bol Calamidade 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 Pintura 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 Uralha 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 Rompas Rompas Iconómico Iconómico Económico Rato 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 Limitar Limitar Autor Autor Camisa Camisa Volaibol Volaibol Calamidade Calamidade Pintura Pintura Romancista 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 Contemporâneo 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 União 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 Quieto 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 Espécies 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 Comida 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 Motocicleta 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 Esforço 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 Afroguete 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 Avô 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 Romancista Romancista Contemporâneo União União Quieto Quieto Espécies Espécies Comida Comida Motocicleta Motocicleta Esforço Esforço Afroguete 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 Avô Avô Pessoa 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 Globo 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 Tarde 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 MECACO 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 Metrô Cibonete 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 Conforto 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 Impor 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 Sozinho 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 Continuar 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 Pessoa Pessoa Globo 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 Tarde Tarde Macaco Macaco Metrô 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 Cibonete Cibonete Conforto 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 Continuar Bruxa 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 Virtude 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 Precioso 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 Kilómetro 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 Mastigaço 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 Peito, 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 trabalhos, 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 trabalhos. Acho, cantina, cantina, cantina. Cantina, pulgava, pulgava, pulgava. Bruxa, bruxa. Virtude, virtude. Precioso, precioso. Quilômetro, quilômetro, mastigas, mastigas, peito, peito, trabalhos. Trabalho. Acho. Acho. Cantina. 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 Pulgava. Pulgava. Alfaiate. 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 Sonho. Hora. 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 Tepeligianicum. 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 truc rapidez excelente 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 repetir 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 choque 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 seco 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 alfaiate alfaiate sonho sonho hora hora tapel higiânico tapel higiânico truque 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 rapidez rapidez excelente 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 repetir firma Choque Século Século Perna 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 Selecionar 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 Arte 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 Pia 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 Gis 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 Ver 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 Preto 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 Travesseiro 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 definição 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 astronauta 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 perna perna selecionar selecionar arte arte pia pia giz giz ver ver preto 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 travesseiro 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 definição 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 astronauta astronauta frustração 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 gerir 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 diminuir 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 luxo 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 emoção 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 Eutricidade Lenço 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 Feliz 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 Parece 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 Queimar 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 Frustração Frustração Gerir Gerir Diminuir Diminuir Luxo Luxo Emoção 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 Eutricidade Eutricidade Lenço Lenço Feliz 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 Kadaira Mosca Mosca Minguei 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 Pulgar 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 Plantar 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 Desenhar 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 Primo 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 Conflito 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 Banulho 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 Prever 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 Cadeira Cadeira Mosca Ninguém Ninguém Polgar Polgar Plantar Plantar Desenhar Desenhar Primo Primo Conflito Conflito Banulho Banulho Prever Prever Escritório 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 Construir 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 Dor 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 Pauzinhos 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 Motorista 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 Almirante 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 Estacionamento 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 Olhar 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 Bis 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 Ritmo 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 Escritório Escritório Construir 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 Dor 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 Pauzinhos Pauzinhos Motorista Motorista Almirante 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 Estacionamento 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 Olhar 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 Bif Bif Ritmo Ritmo Era 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 Pente 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 Toalha 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 Guarda-chuva 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 Monumento 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 Ativo 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 Desde há Desde há Desde a Desde a Desde a Elogio 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 Glória 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 Osaka Ontive Prato Eno Prato classes Prática Era Era Pente Pente Toalha Toalha Guarda-chuva Guarda-chuva Monumento Monumento Ativo Ativo Desde há Desde há Elogio Elogio Glória Glória Prática Empurrar 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 Maio 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 Escrever 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 Cefanhoto 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 Peru 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 Estudioso 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 Primavera 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 Camava 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 Ocance 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 Aftas 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 Empurras Impurras Maio Maio Escrever Escrever Cafanhoto Cafanhoto Peru Peru Estudioso Estudioso Primavera Primavera Camada Camada Alcance Alcance Aftar Aftar Relógio 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 Horro 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 Tradicional 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 Sombrio 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 Função 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 Musculo 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 Eufante 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 Religioso 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 Balaia 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 Enteleto Enteleto Relógio Relógio Horror 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 Tradicional Tradicional Sombrio Sombrio Função 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 Músculo 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 Elefante 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 Religioso Religioso Balaia 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 Enteleto 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 Tesouras 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 Borboleta 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 Chaminé Chaminhei 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 Ampla 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 Sobrevivência 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 Neatrum 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 Queixo 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 Aperto 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 Caminhar 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 Milagre 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 Tesouras Tesouras Borboleta Borboleta Caminhar Caminhar Ampla Ampla Sobrevivência Sobrevivência Neutro Neutro Queixo 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 Aperto Aperto Caminhar Caminhar Milagre 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 Cedo 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 Pugada 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 Feio 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 Tez mil Tez mil Tez mil Tez mil Tez mil Tez mil Pumar 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 Perfeito 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 Vestido Tomate 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 Carne 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 Metade 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 Cedo Cedo Pogada Pogada Feio Feio 10.000 10.000 Pomar Pomar Perfeito Perfeito Vestir Vestir Tomate Tomate Carne 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 Metade 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 Kilograma 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 Adormecido 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 Prevalecer 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 Privilégio 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 Tempo 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 Mercúrio 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 Prevista 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 Lábio 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 Adoração 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 Comédia 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 Colograma Colograma Adormecido Adormecido Prevalecer Prevalecer Privilégio Privilégio Tempo Tempo Mercúrio Mercúrio Revista Revista Lábio Lábio Adoração Adoração Comédia 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 Restaurante 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 Receber 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 Bombeiro 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 Multidão 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 Voar 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 Biografia 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 Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia Rocha 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 Esvaziar 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 Eterno 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 Restaurante Restaurante Receber Receber Bombeiro 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 Multidão Multidão Voar Voar Biografia Biografia Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia Rocha 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 Esvaziar 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 Eterno 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 Tecouraj 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 Betata Vipata. 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 Sang. 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 Olhar fixamente. Olhar fixamente. Olhar fixamente. Olhar fixamente. Olhar fixamente. Olhar fixamente. Diferente. 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 Diferente Quinto 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 Minhoca 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 Economia 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 Recioso 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 Diparlo 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 Decorar Decorar Batata Batata Sangue Sangue Olhar fixamente Olhar fixamente Diferente Diferente Quinto Quinto Minhoca Minhoca Economia Economia Recioso Recioso Diopardo Diopardo Supermercado 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 Vitória 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 Lagarto 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 Capaz 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 Mar 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 Estilo 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 Compositor Compositor As vezes As vezes As vezes Liberdade 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 Imenso. Imenso. Supermercado. Supermercado. Vitória. Vitória. Lagarto. Lagarto. Capaz. Capaz. Mar. Mar. Estilo. Estilo. Compositor. Compositor. Às vezes. Às vezes. Liberdade. Liberdade. Imenso. Imenso. Órgão. 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 Felicitar. 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 Escolher. 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 Com certeza. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Cozinhar 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 Pavaria 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 Atriz 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 Viado 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 Órgão Órgão Felicitar Felicitar Escolher Escolher Honesto Honesto Com certeza Com certeza Com certeza Veres 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 Cozinhar Cozinhar Pavaria Pavaria Atriz Atriz Veado Veado Esfera 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 Porta 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 Diamante 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 Estímulo 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 Movimento 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 De volta De volta De volta De volta Movimento 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 Państwo Movimento 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 God Projeto Setembro 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 Desastre 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 Esfera Esfera Porta Porta Diamante Diamante Estímulo Estímulo Movimento Movimento De volta De volta Morciaria 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 Projeto Projeto Setembro 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 Desastre 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 Prata 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 Seu 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 Simpatia 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 Ovalha 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 Círcul, 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 gato, 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 gato. Babinete, 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 babinete. Alegre, alegre, alegre. Clima, 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 clima. Pirâmide, pirâmide, pirâmide. Prata, prata. Céu, céu. Simpatia, simpatia. Ovelha, ovelha. Círculo, círculo. Gato, gato, gabinete. Babinete, gabinete. Alegre, alegre. Clima, clima. Clima. Pirâmide, pirâmide. Chivoso. 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 Implorar. Dragão. 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 História. História 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 A régua A régua A régua A régua Base 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 Triste 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 Infância 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 Prosperidade 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 construção 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 chevoso chevoso implorar implorar dragão dragão história história régua régua base base triste triste infância infância prosperidade prosperidade construção construção sala de aula sala de aula sala de aula sala de aula nuivade 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 calça 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 bem sustido bem sustido bem sustido bem sustido bem sustido propriedade 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 Classificação Gênero 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 Alto 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 Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Idiota 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 Sala de aula Sala de aula Sala de aula Nuivado Nuivado Calça Calça Bem-sucedido Bem-sucedido Propriedade Propriedade Classificação 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 Gênero 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 Alto Alto Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Idiota 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 Difícil 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 Fulence Puntapé Pontapé 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 Agenda Pontapé Propaganda 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 Artista 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 Destruir-se 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 Vaso 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 Piloto 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 Ajno 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 Gravidade 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 Tendência 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 Difícil 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 Pontapé 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 Propaganda 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 Artista 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 Destruir-se Destruir-se Vescar Vescar Corée Piloto Piloto Asno Asno Gravidade Gravidade Tendência Tendência Cebola 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 Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Rico 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 Salve 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 Abraço 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 Modéstia 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 Basquetbol Basquetbol Basquetebol Basquetebol Velozes 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 Registro 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 Joalheria 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 Cebola Cebola Meio Ambiente Meio Ambiente Rico Rico Salve Salve Abraço Abraço Modéstia 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 Basquetebol Basquetebol Velozes Velozes Presorden Registro 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 Joalheria Jealheria Central Ceau Cessar 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 Voz 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 Plano 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 Contrasts 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 Parada 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 Temor 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 Juiz 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 Revolução 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 Luta 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 Perder-se 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 Cessar Voz Voz Plano Plano Contraste Contraste Perder-se 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 Temor Temor Juiz 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 Revolução 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 Luta 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 Perder-se 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 Gravitação 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 Houve um 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 Questionário 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 Sem 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 Sem, sem, microscópio, 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 reparar, reparar. Reparar, reparar, reparar. Farmacia, 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 farmacia. Farmacia Dedo 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 Osso 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 Dedo 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 Gravitação Gravitação Houve um Houve um Questionário Questionário Sem Sem Microscópio 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 Reparar Reparar Farmacia 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 Dedo Dedo Osso Osso Dedo 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 Proverência 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 Cossão 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 Tertaruga 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 Caverna 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 acontecer Acontecer, 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 a floresta, a floresta, a floresta, a floresta, conduzir. Conduzir, conduzir, conduzir. Garganta, 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 garganta. Porcento, porcento, porcento. Balão, balão, balão. Reverência, reverência. Coção, coção. Tertaruga, tartaruga. Caverna, caverna. Acontecer, 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 a floresta, a floresta. Conduzir, conduzir. Garganta, garganta. Porcento, porcento. Balão, balão. Serviço. 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 Grato. 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 Resistência. 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 Refeição. 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 Faço. Faço 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 Evolução 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 Controversia 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 Corvo 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 Quinta-feira 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 Cachecol 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 Serviço Serviço Grato Grato Resistência Resistência Refeição Refeição Faço Faço Evolução Evolução Controvérsia 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 Corvo Corvo Quinta-feira Quinta-feira Cachecol 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 Beira 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 Cultura 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 Pasta-dentes PASTA DE DENTES PASTA DE DENTES PASTA DE DENTES GENTIL 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 PONTO 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 CULHER 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 CÉGO 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 É NORMAL É NORMAL É NORMAL CAPACETE 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 País 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 Beira Beira Cultura Cultura Pasta de dentes Pasta de dentes Gentil Gentil Ponto Ponto Colher Colher Cego Cego É normal É normal Capacete Capacete País País Olho 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 Cama 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 Chuteiras 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 Antigo 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 Forno 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 Congelando 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 Castelo 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 Simbolo 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 Amizade 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 Tumulto 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 Olho Olho Cama 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 Chuteiras Chuteiras Antigo Antigo Forno 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 Congelando 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 Castelo Castelo Simbolo 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 Amizade 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 Tumulto 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 Instinto 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 Advogado Falhou 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 Urama 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 Suave 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 Outubro 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 Partida 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 Nutrição 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 Casaco 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 Vidro 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 Instinto 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 Advogado Advogado Falhou 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 Grama 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 Suave 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 Outubro 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 Read A そうですね Quando Partida Nutrição Nutrição Casaco Casaco Vidro Vidro Adiante 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 Tuv Fon Tuv Fon Tuv Fon Tuv Fon Ombro Despesa Despesa Sensato 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 Presente 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 Ganhar 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 Dificuldade 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 Terrível 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 Aumentares 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 Aviante Aviante Telefone Telefone Ombro Ombro Despesa 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 Sensato Sensato Presente Presente Ganhar 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 Dificuldade 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 Terrível Terrível Aumentar 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 Universo 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 Branco 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 Horizont Horizonte 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 Bravo 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 Bravo. Temperatura. 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 Cinco. 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 Juntes. 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 Corpo de Bombeiro. Corpo de Bombeiro. Corpo de Bombeiro. Corpo de Bombeiro. Língua. 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 Rosa. 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 Universo. Universo. Branco. Branco. Horizonte. Horizonte. Bravo. 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 Temperatura. 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 Cinco. Cinco. Aparece. Juntes. 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 Corpo de Bombeiro. zone. Juntes. Rosa Abençoe 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 Útil 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 Esquerda 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 Viagem 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 Público 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 Atitude 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 Igreja Científico 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 Instrumento 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 Rejeitar 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 Abençoe Abençoe Útil Esquerda Esquerda Viagem Viagem Público Público Atitude Igreja Igreja Científico Científico Instrumento Instrumento Rejeitar Rejeitar Patriotismo 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 Museu 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 Aceita 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 Honra Interesse 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 Espaguetes Espaguete 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 Esquema Falar 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 Sair 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 Boneca 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 Patriotismo Patriotismo Museu Museu Aceita Aceita Honra Interesse 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 Espaguete Espaguete Esquema 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 Boneca Abaixo 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 Imaginação 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 Sujo 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 Manhã 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 Maconha 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 Centímetro 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 Urso 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 Unha 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 Caridade 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 Generosidade 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 Abaixo Abaixo Imaginação Imaginação Sujo Manhã 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 Maconha 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 Centímetro Centímetro Urso Urso Unha Unha Caridade 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 Generosidade 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 Ciúmes 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 Família 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 Coelho 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 Hostilidade 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 Vermelho 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 Acidente 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 Foto 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 Masculino 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 Pópto 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 Ciúmes 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 Família 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 Coelho 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 Cúmulo 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 Coelho Dias Coelho Coelho Oco Um Coelho FOTO MASCULINO MASCULINO PÓPTO PÓPTO PICAPAU PICAPAU TERRA TIA 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 ESCALAR 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 ARMÉ 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 FÓCUM 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 PERSUADIR PERSUADIR SAIR CANTAR 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 Evitar Evitar Terra Terra Tia Tia Escalar Escalar Arma Arma Focam Focam Persuadir Persuadir Azul Sair Sair Cantar Cantar Evitar Evitar Quase 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 Jardam 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 Estrada Estrada Hábito 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 Garagem 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 Febre 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 Ser bom para Ser bom para Ser bom para Ser bom para Fluxo 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 Médio 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 Ebalha Ebalha Abelha Abelha Quase Quase Jardã Jardã Estrada Estrada Hábito Hábito Garagem Garagem Febre Febre Ser bom para Ser bom para Fluxo Fluxo Médio Médio Abelha Abelha Palco 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 Erro 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 Honestidade 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 Beleza 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 gênio 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 ódio 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 lindum 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 Paredo Fígado 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 Palco Palco R R Honestidade Honestidade Beleza Beleza Gênio Gênio Ódio Ódio Lindo Lindo Perto Perto Paredo Paredo Fígado 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 Pepele 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 Imagina 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 Pepele 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 Desistir Lugar, colocar Lugar, colocar Lugar, colocar Lugar, colocar Violento 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 Toque 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 Desgosto 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 Dmitir's 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 Torta 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 Peppel Peppel Imagina Imagina Queijo Queijo Desistir Desistir Lugar Colocar Lugar Colocar Violento Violento Toque Toque Desgosto Desgosto Demitir-se Demitir-se Torta Torta Interruptor 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 Rotina 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 Cantores 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 Cantote Cantote Questão 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 Instrutivo 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 Vivo 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 Ponte 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 Abrir Abril 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 Romance 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 Desgraça 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 Interruptor 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 Rotina Rotina Cantote 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 Crestão 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 Instrutivo Instrutivo Vivo Vivo Ponte Ponte Abrir Abrir Romance Desgraça Desgraça Longe 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 Hipocrisia 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 Preconceito 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 Casamento 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 Televisão 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 Dificuldades 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 Seis 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 Congelar 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 Coragem 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 Longe Longe Hipocrisia Hipocrisia Preconceito Preconceito Casamento Casamento Televisão Televisão Dificuldades Dificuldades Joelho Joelho Seis Seis Congelar Congelar Coragem 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 Terça 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 Dezembro Dezembro Susto 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 Poema 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 Morrer de fome Morrer de fome Morrer de fome Morrer de fome Sentir 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 Arquiteto 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 Cinzento 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 Retorna 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 Colheita 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 Terça Terça Dezembro 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 Susto 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 Poema Poema Morrer de fome Morrer de fome Morrer de fome Morrer de fome Sentir 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 Arquiteto 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 Cinzento Cinzento Tratou Retorna Retorna Colheita 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 Perceber 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 País 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 Entrar 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 Osso 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 Prazer 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 Portão 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 Propor 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 Julho 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 Trimestre 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 Dente 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 Perceber Perceber País País Entrar Entrar Osso Osso Prazer Prazer Portão Portão Propor Propor Julho Julho Trimestre Trimestre Dente 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 Temporada Juqueta 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 Litera Lituta Litutura 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 Piscina 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 Solteiro 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 Pombo 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 Forte 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 Venir 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 Corpinteiro Corpinteiro Coruja 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 Temporada Temporada Juqueta 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 Literatura Literatura Piscina Piscina Solteiro 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 Pombo 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 Forte 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 Reunir Venir Venir Coruja 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 Consciência Consciência Mi 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 Fumaça 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 Lenda 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 Completo 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 No grito No grito No grito No grito Ganho 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 Nativo 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 P P P P Década 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 Consciência Consciência Mim Mim Fumaça Fumaça Lenda Lenda Completo Completo Do Grito Do Grito Ganho 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 Nativo Nativo Pé 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 Década Década Ensolarado 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 Culcar 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 Armário 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 Motivo 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 Advertir 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 Máximo 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 Caloroso 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 Ajuda 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 Porto 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 Cartão Pestal Cartão Pestal Cartão Pestal Cartão Pestal Ensolarado Ensolarado Colocar Colocar Armário Armário Motivo Motivo Advertir 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 Máximo Máximo Quiloroso Quiloroso Ajuda 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 Porto Porto Cartão Postal Cartão Postal Bárbaro 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 A Cifrão Psicologia 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 Famoso 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 Obstáculo 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 Barco 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 Ao longo Descarte 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 Surpresa 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 Função 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 Bárbaro 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 A Cifrão A Cifrão Psicologia Psicologia Famoso 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 Obstáculo 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 Ao longo Descarte Descarte Surpresa Surpresa Função Função Mãe 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 Caracol 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 Sal 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 Substição 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 Lua 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 Finum 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 Salava 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 Solta 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 Chapéu 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 Fium 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 Sal 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 Substição 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 Lua 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 Fim Fium Fium yu Salada, salada, solta, solta, chapéu, chapéu, filme. Film Fotógrafo 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 Boca 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 Darfo 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 Preparar 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 Compromisso 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 Desafio 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 Paixão 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 Sagrado 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 Ter 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 Girafa 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 Fotógrafo 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 Boca Boca Garfo 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 Preparar 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 Compromisso Compromisso Desafio 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 Ter Girafa Girafa Caixa de correio Caixa de correio Caixa de correio Caixa de correio Tênis 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 Serpente 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 Suco 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 Trombeta 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 Frumiga 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 Inferno 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 Inverno Difícil 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 Aranha 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 Caixa de Correio Caixa de Correio Tênis Tênis Serpente Serpente Suco Suco Trombeta Trombeta Formiga Formiga Inferno Inferno Inverno Inverno Difícil 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 Aranha 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 Loja de Departamento Loja de Departamento Loja de Departamento Loja de Departamento Onda 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 Cão lusa Cão 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 Desprezo Desprezo Grosseiro 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 Poluição 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 Vaca 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 Especial 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 Empresa Espero 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 Loja de departamento Loja de departamento Onda Cão Cão Desprezo Desprezo Grosseiro Grosseiro Poluição Poluição Vaca Vaca Especial 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 Ocidental 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 Caminhão 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 Fome 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 Mistério 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 Dieta 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 Verde 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 Lava 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 Chate 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 Lava 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 Lançar Lançar Armadilha 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 Ocidental Caminhão Caminhão Fome Fome Mistério Mistério Dieta Dieta Verde Verde Lavar Chatear 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 Lançar Lançar Armadilha Armadilha De Várias De Várias De Várias De Várias Quarta-feira 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 Curiosidade 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 Adicionar 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 Curiosidade 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 Permitir Natureza 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 Facto 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 Talento 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 Água 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 De várias De várias Quarta-feira Quarta-feira Curiosidade Curiosidade Adicionar Adicionar Proveja 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 Permitir 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 Natureza Natureza Facto 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 Talento 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 Água 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 Anual 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 Casar 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 Anual Medrô 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 Swett Shane Suéter 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 Sabedoria 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 Músico 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 Perdoar 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 Proteger 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 Amarelo 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 Lacuna 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 Anual Anual Casar Casar Metro Metro Sweater Sabedoria Sabedoria Músico Músico Perdoar 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 Proteger 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 Amarelo Amarelo Lacuna 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 L Aparelo